Agressão e interesse de Thiago Ramos É galera, Thiago Ramos faz grande desabafo aí galera Ele desabafou sobre o romance que viveu com Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Júnior O conturbado relacionamento dos dois começou em abril de 2020 Para Moranguinho e Thomas Costa, Thiago revelou que não estava se relacionando com Nadine Por interesse em fama, em dinheiro e sim por ter sentimentos pela mãe do jogador Agora ele disse assim Pensava que eu estava por interesse, mas não Eu sou muito humilde, de boa cara Eu não tinha interesse, o meu interesse era a mulher Por ter um sentimento por ela, que eu ainda tenho Revelou aí o rapagão Em seguida o modelo comentou que os sentimentos hoje em dia Se diferem dos que ele sentia na época Hoje eu tenho um sentimento mais como amigo Moranguinho e Thomas ouviu em silêncio E Thiago continuou relembrando o que passou na época do romance As pessoas queriam que eu provasse isso Provasse que eu não era interesseiro Falaram que eu batia na mulher Porra, pelo amor de Deus cara Imagino tanto de coisa pesada que foi para cima de mim aí Por fim, Thiago revelou o motivo de ter entrado galera no reality show rural Nós temos os nossos erros, comete algumas coisas E é por isso que as pessoas falam Mas inventar coisas ao seu respeito Que me prejudicou na minha vida profissional E no meu relacionamento foi foda Agora eu tenho que contornar tudo Dentro de um reality show Para tentar conseguir a minha vida de volta Olha que loucura Agora desde o começo o romance de Nadine e Thiago Foi alvo de críticas e também muitas polêmicas Principalmente pela diferença de idade dos dois E pelo fato do Ospeão Pessoal ser fã de Neymar Que é um grande jogador de futebol E muito conhecido O romance esfriou Após um mês Quando o Nadine descobriu que Thiago havia agredido a ex-namorada E logo depois eles reataram e voltaram a terminar em junho Pessoal, após uma briga dos dois Agora vizinhos afirmaram terem ouvido aí Vidro quebrando E que o modelo havia se machucado após dar um soco em uma vidraça E em dezembro de 2020 Os dois terminaram mais uma vez Durante uma viagem no México Nadine teria voltado ao Brasil sozinha E Thiago teria continuado ao local O modelo pessoal se envolveu também em uma briga Em um restaurante e levou uma facada Exatamente aí Ele levou uma facada O romance ainda continuou entre idas e vindas Desde então Em setembro deste ano agora Nadine assumiu um novo relacionamento com o influenciador fitness O Rafa Né pessoal? Então tá aí o desabafo do Thiago Ramos Comenta aqui gente O que você achou Né? Ou acha Desse afaí Com o Thiago Ramos E Nadine Será que ele realmente ficou com ela Por interesse financeiro? Ou porque Realmente havia um sentimento Da parte do Thiago Ramos Com a Nadine Sendo que Né? A família de Neymar São pessoas bilionárias Então comenta aqui abaixo deste vídeo Quero ver o seu comentário Valeu Até a próxima Tchau Obrigado